Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Desi e bem vindos a mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje é um vídeo que a produção está mexendo na caixa de atras Que eu já queria trazer há muito tempo para vocês Porém, não estava dando, né Brasil? A gente não tem dinheiro para tudo As coisas lançam tudo junto, né? Aí a gente o que? A gente espera a promoção E eu, gente, consegui uma super promoção para comprar os bonecos do vídeo de hoje Então joga para mim, produção Que eu quero mostrar para a família Sparkle o que eu trouxe hoje Em 3, 2, 1, joga! É essa grande caixa que vocês pensam Uma caixa da Amazon, na verdade, é essa Mas é uma caixa da Amazon Da Mattel, né gente? Da Mattel Mas tem a Amazon e tem a Mattel, né gente? É uma coisa que tem a Amazon e tem a Mattel Que são as bonecas do filme Wonder Woman Do novo filme, o último filme Que nem o que flopou Por que, Brasil? Porque, né? Naquela época Eu sei por que que flopou Nesta caixa com o tralho Pois Mas é que eu queria que a Amazon ficasse reta, Brasil Mas então Chega de enrolação Porque hoje temos vídeo de Barbie Collector Então já deixa aquele like Porque migli que é migli Deixa like Antes mesmo de começar o vídeo E hoje a gente vai deslacrar tudo aqui, tá? A gente vai abrir Vai ser o Everill e o Unboxing Que a gente não quer mais fazer Que nem o Vígita Cruela Então bora começar a abrir, gente Olha, Monamulis Vamos lá então Com a ajuda da minha tesourinha, né? Que já está aqui, ó Há muito tempo Vocês conhecem mais elas do que a minha Bora abrir Você já deixou o like? E, gente Eu paguei Nesta boneca 28 euros 28 libras, né? Porque apareceu uma promoção Na Amazon UK Meus amigos já me avisaram Na verdade Rubem me avisou Então, Rubem Obrigado aí, amigo Da Casa dos Treze Gatos Vamos lá É difícil produção Eu acho que é fácil E, gente Produção Abriu aqui pra mim Rapidinho E já Olha A caixa vinha Super protegida Gente Ai, meu Deus Vamos virar a caixa aqui Olha, gente Eu gosto quando vem assim As coisas tudo protegidinha E, oh, my God Vem com papel Aqueles papel, gente Pra não Não amassar Não amassar, não Não riscar A caixa de coisa Tudo pueno Olha isso aqui, gente Já me sinto importante, hein? E olha que eu paguei mesmo E olha A gente gosta quando a gente paga As coisas bem assim, né? Produção E olha, gente Não tem mais nada aqui dentro Então Eu jogo pra produção Desse canal Porque eu sou assim Um pouco agressiva E, gente Já estamos aqui Com a caixa Da Wonder Woman Do filme Wonder Woman 1984 Estava perdida Mas agora Já li na caixa E, gente Bora abrir isso aqui Porque Tem muitos papelotes Vamos abrir Essa parte A gente não precisa cuidar muito, né? Produção Porque é só um papelzinho, né? Precisa? Poxa E olha Vamos abrir com cuidado Que a produção Quer colecionar papel agora, Brasil? Ai, que coisa Olha essa imagem Deixa eu tirar esse papel Que o papel vai me irritar, Brasil Olha essa imagem Que coisa mais linda Mais cheia de graça Dessa caixa Olha isso aqui Isso é qualité, dona Mattel É muito colorido Gente A Wonder Woman Tá maravilhosa Tem uma arte Meio pintura Meio foto Que ainda não entendi Se é uma foto Ou uma pintura Que parece uma pintura, né? Produção E aqui tem uma foto Do momento do filme Eu vi o filme E diverti Muita gente não gostou Muita gente gostou Inclusive Deixe seu comentário aqui embaixo Que eu quero saber Se vocês gostaram ou não Desse novo filme Da Wonder Woman 1984 Agora vamos mostrar A boneca, né? Produção Vamos revelar, hein? 3, 2, 1 Vai, Brasil Gente Ai Que coisa mais linda Cara Gente Tá muito bonita Produção Produção Tô apaixonada O mais legal É que vem o set, né gente? Vem com os bonecos E com a boneca Porque a gente gosta Assim, né? Esse não é o primeiro set De Wonder Woman O primeiro filme Também teve, tá gente? E olha que maravilha Olha esses detalhes Que coisa mais bonitinha A boneca E o boneco Tá muito bonito É um Ken, né? Mas não é o Ken Na verdade Qual é que é o nome dele, produção? Agora não lembro A gente viu o filme Faz meio ano Aquela que não estuda Pra fazer o vídeo Mas é o boneco E a Wonder Woman, né gente? A Gal Gadot, tá? Vamos lá E a gente vai ter que abrir isso, produção Vai dar uma dó no coração De tirar da caixa Mas a gente vai abrir Não parece que tem muitos lacos Não tem muitos lacos Mas porém Eu não sei se a caixa, Brasil Vai aguentar essa abertura Então eu vou abrir com muita delicadeza Então pela magia da edição Vamos ver como é que ela fica Tudo fora da caixa Olha, gente A caixa saiu intacta Graças à produção Que fez esse negócio direito pra mim Olha, produção Segura a caixinha aí então Já que tu fez esse trabalho E aqui, gente Olha, caiu tudo, Brasil Já temos o quê? O bagulhinho do stand Olha O stand transparentezinho O negócio aqui maior Eu acho que é pros dois Já ficarem em pé aqui Será, produção? Acho que é pros dois Ficar agarrado, gente Porque tem dois baguletes De botar, olha Posso fazer uma surpresa? Diga a surpresa Tem outro suporte Tem outro suporte na caixa, Brasil? Ai, tem dois suportes Mas dá pra botar junto? Será que não? Eu acho que Esse aqui grandão Tô sonhando, né, Brasil? Mas bora lá Olha, tem o outro stand Produção dando spoilers nesse canal Tem o outro standezinho Ai, não O maior é pra o boy E o menor é pra... 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 Não, é o homem que é mais quadrado Entendeu, produção? Então deve ser o... O boy magia Que fica com o coiso E aqui, gente Também vem Com o certificado De originalidade Do... Da boneca Da Barbie E olha Muito legal Isso é bacana Pra quem coleciona Aí O professor não tá batendo caixa ali atrás Mas é... É bom Ele tá discutindo Eu tô gravando o vídeo aqui, Brasil Vocês não tão entendendo E ele tá discutindo comigo Enquanto eu tô gravando Tá batendo nas câmeras Enquanto eu tô gravando Porque ele não tá nem aí Pra esse canal Se você tá entendendo E olha, gente Agora vamos tirar Todos esses lacres Que tão aqui Pra soltar esse casalzão Porque, olha É muita beleza Pra um casal só É muita... Olha, gente Eu tô apaixonada Já vendo assim Tô assim só no love Então bora tirar eles da... Do lacre Bom, gente Vamos tirar os últimos lacres Então vamos desconectar Esses últimos desconectetes E bora ver como é que são De pertinho A qualidade dessas bonecas Né, produção? Famoso lacre na cabeça Em 3, 2, 1 E caiu a Wonder Woman Gente Mas pro... Olha, arranquei a mão Da Wonder Woman, Brasil Mas que bom que é de encaixar, hein Que bom que é de encaixar Mas tá A Wonder Woman fica aqui Deixa eu ver se falta mais alguma coisa Aqui de lacres Gente Primeiramente Deixa eu falar desse boy magia Gente Olha isso aqui, Brasil Que maravilhoso Olha Vamos começar por esse cabelo, né Esse cabelo todo de fio Apesar, gente Dele tá com bastante gel É durinho, olha Porque eles botam muito, muito coisa Pra manter o penteado Tá muito bonito esse penteado Ele vem com esse casaco preto Super bem feito Com zíper Sabe que abre? Olha o zíper abre E olha, gente E vem com uma camisa, né Uma t-shirt branca Por baixo Aqui atrás Como vocês podem ver, gente É tudo bonitinho Tudo como se fosse um casaco de verdade Um bomber, né Produção Também vem com uma pocheta, né Quem viu o filme sabe O momento que ele bota a pochete O óculosinho também É muito de época Olha esse óculos, Brasil Tá dando pra ver, gente? Olha que óculos babadeiro Muito bonito mesmo Tô chocado Ele também vem com um relógio É muito lindinho Gente Eu queria mais esse set Mais pelo boy Até do que pela Pela Wonder Woman Porque é tão difícil De ter quem Bem feitos ultimamente Dona Mattel A calça dele é bem simplinha Tá, gente Não tem nenhum detalhe Assim muito marcante Já o tênis Ele é bem bonito Olha Super, super, super bonito Gostei O boneco é 100% articulado? Será? Vamos ver Olha É articulado, gente No joelho É articulado também No tornozelo Que ajuda também A gente fazer pose Como se eu soubesse fazer pose Né, Brasil? É articulado todo No braço Inteirinho Ele é tipo Corpo Make Move Mas pra O boy, né Gente Muito lindo Eu tô apaixonada No boneco Será que ele para em pé sozinho Produção? Para, hein? Olha, gente Ele para em pé sozinho Hein? Por conta do pé dele Que é maior Produção Ele para em pé sozinho E ele provavelmente É pro suporte O suporte grande Com a das costas dele Eu decidi mais Esse negócio aqui agora Vou quebrar isso aqui ainda Bem minha cara É pra ele mesmo O suporte maior Tá, gente? Eu não vou pôr Porque eu vou Tem que pôr esse negócio Com cuidado Porque eu sou dona De quebrar suporte Aqui nesse canal, Brasil Dona de quebrar Falando em quebrar Vamos falar Da nossa Wonder Woman Sem mão aqui Que ela já chegou o quê? Já chegou assim, né? Se sentindo um pouco assim Sei lá Tô sentindo uma Uma adormência na mão É porque não tava com a mão Vamos tirar os lacres dela Ai, meu Deus Não quero cortar vestidos Não quero cortar nada Produção A boneca é muito linda Não é? Minha primeira Wonder Woman Inclusive, sabia? Não é? E vamos liberar agora Do lacre da cabeça Em 3, 2, 1 E... Foi, Brasil Consegui E já temos A nossa Wonder Woman Deixa eu fazer aqui A minha cirurgia Dr. Jesse Vai arrumar Olha, já foi, hein? Já foi Simplinho, gente Agora nós temos A nossa maravilhosa Wonder Woman Gente, essa boneca Tá linda também, né? A gente não pode deixar de reparar Que ela tá muito maravilhosa O cabelo dela tá com pura cola Isso é uma pena, né, gente? Porque é pra ficar penteado Mas ele fica muito engomado E marca da caixa Por vir com uma cola assim Tão forte Ela vem com esse vestido Uma coisa assim Meio hobby Uma coisa assim Ah, eu gosto, sabe? Uma coisa meio cetim, né? É muito bonito Com amarradinho na cintura Igual do filme, tá, gente? Também vem com uma pulseira Em gold maravilhosa A make da boneca É super bonita É uma make de festa, gente Olha Com batonzinho vermelho Muito, muito maravilhosa Essa boneca da Wonder Woman Ela é muito bonita A Matel arrasou no face molde Lembra bastante a atriz do filme E eu tinha reparado Que ela veio com Ela veio com proteções Nas pernas No joelho, produção Calma aí Deixa eu tirar essa proteção aqui, gente Pra ela poder articular Olha, gente E agora sim Libertei Como vocês podem ver A perna da Wonder Woman É mais musculada É mais assim Com músculos mais aparentes Do que as outras Barbies Já que a Wonder Woman luta, né? Mon amores É uma coisa assim Girl power E ela tem, gente Os sapatos pink Olha Bem bonitos Eu gostei dos sapatos pink dela O que tu achou, produção? É bem É um escarpão Bem, bem bonito mesmo Ela também Olha Quase que passa despercebido Mas ela também vem Com um cordão em gold Aqui, ó É um detalhezinho Muito pequenininho Mas vem, tá, gente? O penteado dela é de lado Aquele penteado Do filme maravilhoso E se calhar ela Eu vou conseguir encaixar Já com mais facilidade Aqui no stand Porque ela não vai parar Em pé de jeito nenhum Brasil Vamos ver Olha, gente Ela a gente já consegue E, gente Ela fica assim no stand Olha Muito maravilhosa Eu gostei muito Dessa boneca Eu achei que ela vale Um nove Pelo menos A coisa que eu não gosto Nessa boneca É que ela não vem Tipo, com calcinha Que é uma roupa íntima E essa roupa Como abre assim Na frente, né, produção? É uma coisa que assim Revela as portuberâncias Né, Brasil? E já o boneco Ele pra mim Tá 100% Do balacubaco Sabe? Eu achei ele muito bem feito A única coisa Que me faz não dar um 10 Pra ele É que, gente É muito difícil De botar aqui no stand E dar medo de quebrar Porque isso aqui É um plástico Muito seco, Brasil É um plástico Muito seco Eu já quebrei vários Botando os bonecos Então a gente fica realmente Com medo De estragar Sabe, produção? Então, às vezes Vale mais a pena Equilibrar ele De, tipo, tá assim Em pé sozinho Do que botar no stand Da Mattel Mas, assim Minha nota pra tudo Vai ser um nove Então Espero que vocês tenham gostado Vocês gostou, produção? Vocês gostaram Deixa aquele like Para os meus bonecos Do filme Wonder Woman Eu amei de paixão Tô tentando trazer de volta Os reviews E o unboxing Aqui pra esse canal Espero que vocês estejam gostando De ver os videozinhos Aqui da minha coleção Pra vocês, monamores Agora sim Minhas redes estão todas Aqui embaixo Dando destaque pro Insta Pra vocês me seguirem Não saia também do canal Assista um desses vídeos Que eu estou selecionando Com muito carinho Pra todos vocês E agora sim Eu muito Wonder Woman Vou mandar meu super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Ai produção Tô assim apaixonada Por esse boy, hein Esse boy aqui é gato Quase falei um palavrão